Aliás, aqui presente na cidade, vamos também passar pelo Parque Irapuera, pelo Parque Prevanece e a cidade está subindo até neve, e as fazendas já pensou? Uma experiência inesquecível, estamos há mais de duas horas cruzando o deserto dos Estados Unidos. Acabamos de passar pela divisa de estado entre Nevada e Califórnia, e dentro de três horas, mais ou menos, estaremos em Los Angeles. Los Angeles é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, com aproximadamente 4 milhões de habitantes. Situada no estado da Califórnia, é famosa pelos estúdios de cinema. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre alguns truques utilizados em filmes renomados. Sejam bem-vindos na Universal Studios. Chegamos em Los Angeles, e já estamos no Parque da Universal, e vamos fazer um tour pelos estúdios de Hollywood. Vamos! Depois de percorrer muitas estradas, cruzando os estados no oeste dos Estados Unidos, nada mal fazer um tour dentro dos estúdios da Universal. Conhecer as locações e escritórios que definem produções cinematográficas para o mundo. Nunca foi tão rápido dar uma volta em um quarteirão de Nova York. E para quem gosta de cinema e carros, estas imagens são para não se esquecer jamais. A Universal reuniu alguns modelos utilizados nas produções dos filmes, para impressionar os visitantes. São carros de passeio, carros de filmes de época, os de corrida, jipes e tanques do exército. Todos representando os seus filmes que em algum momento você já tem assistido. Os cenários onde os filmes foram gravados, hoje podem ser vistos bem de perto. Descobrimos que a mesma cidade pode ser utilizada em várias produções. Chega a dar um frio na barriga de estar dentro de uma produção de Hollywood. É claro que somente aqueles que gostam de filmes, como eu, irão me entender. Já pensou em estar no local onde os filmes são gravados? Ainda mais em momentos não tão confortáveis assim. O que você faria se estivesse ali? O que você faria se estivesse ali? Da cidade de Faroeste, passamos pelo cenário de King Kong. Chega até dar outro frio na barriga. O ponto mais alto de conhecer como funcionam os efeitos especiais é quando estamos dentro de uma estação de metrô. Onde começa a acontecer de tudo. Fogo, água e vagões desgovernados, todos em nossa direção. Os nossos vagões também se mexem, causando medo e terror. De verdade, dentro da ficção. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. O que é isso? Não! Depois de tanta adrenalina, vamos dar uma volta no bairro da série. Desperate Housewives. Aqui foram gravadas praticamente todas as cenas. Parece que a qualquer momento, as donas das casas vão aparecer. Música O tour pelos estúdios é feito monitorado. Não podemos descer dos vagões que nos levam. Mas mesmo assim, entramos naquele universo e conseguimos imaginar o filme. Entramos nas cenas e participamos. Música Nossa aventura pelo universo de Hollywood vai continuar semana que vem. Ainda vamos passar pelos carros e aviões que sofreram grandes desastres. E na próxima segunda, vamos conhecer a Calçada da Fama. Algumas montanhas russas e outras surpresas. Até lá! Música 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 Música